A comemoração neste 7 de setembro em Teoflotone foi dupla, né? Além do tradicional desfile cívico, a cidade do Vale do Mucuri também contou com a celebração do aniversário de 169 anos. A região central com destaque para a Avenida Getúlio Vargas e a Praça Tiradentes ficaram lotadas. Fantônia Peço e Vitor Cui acompanharam de perto e trazem os detalhes. Fala aí, Fantônia! Nicomédias, após dois anos por conta da pandemia do novo coronavírus, a população de Teoflotone ficou impedida de vir à Avenida Getúlio Vargas no dia 7 de setembro. Comemorar a independência do Brasil e o aniversário da cidade. Esse ano, a comemoração são dos 200 anos da independência e os 169 anos de fundação da cidade que foi projetada, planejada por Teófilo Benedito Ottoni. Avenida Getúlio Vargas totalmente tomada pelas pessoas. O trânsito em torno da Avenida Getúlio Vargas e também da Praça Tiradentes principalmente ficou fechado. Hoje, por ser feriado, o comércio não funciona. O clima ajudou um frio em torno de 20 graus e isso favoreceu as pessoas que gostam de vir à Avenida para acompanhar o desfile. Há pouco acompanhamos o desfile das autoridades, a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, a Parada, como a gente fala tradicionalmente, a Parada Militar. E agora estamos no aguardo do desfile das escolas. Lembrando que Teoflotone tem também aquele concurso das fanfarras e isso é tradicional em Teoflotone. Mas o importante é que as pessoas vieram à Avenida para manifestar o seu interesse de comemorar os 200 anos da independência e também os 169 anos de Teoflotone. Logo mais do MG Record, nós vamos trazer mais detalhes dessa festa. As pessoas com as suas camisas, bandeiras, as pessoas com rosto pintado e principalmente com a alegria de ver os seus parentes a desfilar pela Avenida. Com Antônio Peço para o Balanço Geral, feliz aniversário Teoflotone!